Ele vai acelerar, são três jogadores lá dentro, hein? Esse Vanti agora exportou todo mundo. Tem uma galera aqui dentro dessa pensão. Joga o que tinha no bolso lá pra dentro, era uma concursiva, sobe o Linex, já acha o primeiro. A primeira rasgada acontece. O primeiro no chão já, ele recarrega, recua. O segundo, bala na cara, o terceiro agora contra ele, ele derrubou os três. Finalizou o primeiro, finalizou o segundo. É um aligienígena, tá aí, ó. Senhoras e senhores, respeitável público.